Salve, salve produtor! Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre mixagem, mais especificamente sobre compressores e mais especificamente ainda sobre 10 erros que muitas pessoas cometem ao utilizar compressores. O compressor é uma das ferramentas mais utilizadas e talvez menos compreendidas pela maioria dos produtores. Mas acontece que todo mundo sabe que precisa usar compressor, mas pouca gente sabe exatamente como utilizar, quando utilizar e sobretudo por que utilizar. Existem hoje no mercado vários tipos de compressores diferentes, compressores que emulam analógicos, compressores mais modernos, compressores rápidos, compressores lentos, compressores transparentes, compressores que colorem. E além disso tem várias técnicas de compressão, compressão em série, compressão paralela, compressão multibanda, compressão em grupo. Isso tudo pode tornar a utilização dos compressores bastante confusa. Então a gente começa com o primeiro erro que muitas pessoas cometem, que é ter muitos plugins, ter muitos compressores. Cara, quando você tem muitos compressores acontece o seguinte, você divide o seu foco entre vários compressores e você não consegue atingir um nível de profundidade, um nível de intimidade com todos eles. Quando você utiliza um compressor na sua mixagem, você precisa ter uma certa intimidade com aquele plugin, você precisa saber o que ele vai causar no áudio. Cada compressor tem uma característica diferente. Além disso, alguns compressores possuem certas peculiaridades que tornam absolutamente necessário o estudo aprofundado, a leitura do manual sobre aquele determinado plugin. Então quando você pega um único plugin, um único compressor, o nativo do Ableton, o nativo do Logic, e você lê o manual, você assiste tutoriais sobre ele, você passa três meses utilizando somente aquele compressor, você estuda tudo sobre ele. Acontece o que? Acontece o que? Você atinge um grau mais aprofundado de conhecimento e intimidade com aquele plugin. Você só tem ele, você vai ficar pró nele. Agora quando você tem 40 compressores diferentes, você vai saber um tantinho assim de cada um. E aí você nunca vai atingir um alto nível de mixagem com compressão, porque você fica utilizando 300 plugins sem entender sobre nenhum deles. O segundo erro é ignorar os plugins nativos da sua DAW. A gente acha que tudo que é nativo é menos valioso, né? Você pensa bem, a empresa foi capaz de desenvolver o Ableton Live, a empresa foi capaz de desenvolver o Logic, foi capaz de desenvolver o FL Studio. Cara, você acha que uma empresa dessa, uma equipe dessa não vai ser capaz de desenvolver um compressor decente? Para logo com essa bobagem então, e começa a ter o máximo de resultado com as ferramentas que vem aí no seu software de produção. O terceiro erro que muita gente comete é definir o tempo de ataque no compressor muito rápido. Quando você deixa o ataque fechadão lá, rápido demais, você simplesmente está causando possivelmente distorções no seu áudio, ou você está matando os transientes, tirando a vida, tirando o brilho dos seus elementos. A depender do elemento que você está comprimindo, quando você deixa o ataque fechadão lá, cara, presta bem atenção, fecha o ataque, se for um compressor rápido, fecha o ataque e observa como isso está causando distorção. Muitas vezes é muito comum, você fechou o ataque lá, você ouve uma distorção no áudio, então isso não é legal, distorção não é legal quando você está comprimindo. A minha dica aqui é fechar o ataque, fecha o ataque lá, deixa rapidão, e aí você vai abrindo, 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 e à medida que você vai abrindo o ataque, você percebe os transientes escapando, os transientes ficando um pouco mais sem compressão, porque o ataque é o tempo que demora para sair do estágio sem compressão até o estágio de máxima compressão. O quarto erro, parecido com o terceiro, é release muito rápido. Ao invés do ataque muito rápido, o release muito rápido. O que acontece quando o release está muito rápido? Quando o seu release está muito rápido, o seu sinal passa do estágio comprimindo para o estágio não comprimido, de uma maneira muito brusca. Ele está aqui, ele está aqui normal, está sem compressão nenhuma. Aí você colocou o compressor e ele veio para cá, está comprimido. Aí, quando o release é muito rápido, ele sai daqui e vem para cá, assim, de uma maneira muito brusca. Sai da compressão e vai para o estágio não comprimido de uma maneira muito brusca. Isso que acontece? Acontece um efeito de pumping. Enfim, o áudio fica muito pouco natural, porque esse tipo de alteração de volume não acontece naturalmente na natureza, na vida, nos instrumentos. Então, é uma alteração muito pouco natural. É claro que, dependendo, se você estiver buscando um efeito mais estético, você pode deixar, mas veja se não está causando distorção também. Então, sempre o release muito, 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 muito rápido e ataque muito rápido é 99% de chance que vai dar ruim. E o quinto erro também relacionado a ataque e release é o release muito lento. O que acontece quando o release está muito lento? Você deixou lá abertão no máximo o release lá. Acontece o seguinte, o compressor não tem tempo de se recuperar, de sair do estágio comprimido, aqui, para voltar para o estágio não comprimido, para começar a compressão da próxima nota. Por exemplo, se você tem um baixo, corrido, um loop de bateria, qualquer coisa assim, se o release está muito lento, ele comprimiu aqui, ó, primeira nota aqui, ele comprimiu assim, deixou o ataque aqui bonitinho, deixou os transientes bonitinhos, comprimiu, 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 beleza? Aí ele não vai voltar para cá para comprimir a próxima nota. Ele vai continuar abaixado aqui, aí a próxima nota vai ficar sem transientes, ele vai matar o transiente. É mais ou menos o mesmo efeito de você deixar o ataque fechado, o ataque muito rápido, se você deixar o release muito aberto. Acontece que ele vira uma maçaroca, ele não volta mais, ele não respira. Então, para achar o tempo ideal de release, eu gosto de abrir no máximo, aí fica aquela maçaroca, aí eu vou voltando, 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 aí eu vejo que o meter de gain reduction, ele começa a... Tem um momento que ele começa a voltar até o zero e até o estágio de compressão. Ele dá tempo de voltar até perto do zero, beleza, volta até o zero. Quando ele está tendo esse respiro, é claro que você observa isso mais pelo ouvido, mas tem o meter lá, vamos olhar para o meter também, né? Então, você vê que está tendo uma certa redução de ganho, ele consegue voltar para o estágio zero, aí é um ponto... É um ponto de partida para você achar o seu release. Falando nisso, em gain reduction, o erro número 6 é não se atentar ao gain reduction. O que é o gain reduction? É a redução de ganho. O compressor, essencialmente, ele foi feito para reduzir o volume do seu sinal de áudio. E se não está tendo redução nenhuma de volume, se o gain reduction está no zero, é sinal que você está meio que mexendo no seu compressor lá, como se fosse... Sabe quando tem dois irmãos? Um mais velho e um mais novo? O mais velho quer jogar videogame, mas o mais novinho, que tem 4 anos, quer jogar também, mas ele não sabe jogar. Aí o que o mais velho faz? Vai lá e desconecta o controle do videogame e deixa lá o irmãozinho que está lá, achando que está jogando lá, que está abalando, coitadinho. O mais velho vai para o inferno. Se você já fez isso com o seu irmãozinho mais novo, você saiba que você vai para o inferno. Seu lugar está guardado. Mas, enfim, quando não está tendo gain reduction, você não está fazendo porra nenhuma no seu compressor, basicamente. Então, atente-se ao gain reduction. Ah, não está tendo gain reduction, então você vai diminuir o seu threshold para começar a ter um pouco mais de redução de ganho. Ou então você também vai diminuir o threshold e aumentar o ratio, porque eles trabalham juntos. E aí você vai ter aí uma certa redução de ganho, vai estar com compressão, senão não tem compressão. Ai, mas o compressor, dependendo do compressor, ele só coloca ele para colorir o áudio. Aí beleza, aí é uma outra parada. Se você vai colocar, por exemplo, o glue compressor ou um compressor óptico para simplesmente dar uma textura para o áudio, para simplesmente colorir sem nenhum tipo de compressão, aí beleza, mas aí não é nem compressão, né? Aí é outra fita. Aí já é mais, para mim já entra mais no aspecto da saturação do que da própria compressão. Então isso para mim não é compressão. Isso é saturação, que os compressores também causam e muito legal, inclusive. O erro número 7 é não estudar sobre os compressores que você já possui. Então, cara, é melhor você ter um compressor, estudar tudo sobre ele, saber tudo sobre ele e dominar aquele danado, do que você ter... Assina o pacote da Slate Digital, vem 15 compressores. Assina o da Plugin Alliance, vem mais 35. Assina o da Waves, da Native Instruments. E quando você vai ver, você está com 60 compressores lá que você não manja utilizar nenhum. Eu, por exemplo, assinei de uma vez só Slate Digital e Plugin Alliance. Cada um tem um monte de compressor lá. Eu não parei ainda para analisar cada um dos compressores. É claro que o funcionamento deles é parecido, mas cada um tem suas particularidades, cada um tem suas características. Então, pega seus plugins, estuda um de cada vez, lê o manual, assiste tutoriais, faça... Agora eu vou estudar sobre o Glu Compressor. Tá, beleza. Estuda tudo sobre o Glu Compressor. De chava o Glu Compressor. Inclusive, vou fazer um vídeo aqui de chavando o Glu Compressor aqui no canal. Ah, está dominando o Glu? Está fácil já, Thaís? Você mexe de olho fechado no Glu? Então tá, vamos para o próximo. Agora eu vou baixar aqui, eu vou colocar o Pro-C da FabFilter. Beleza, esse é top. Inclusive, eu recomendo esse compressor que é do caralho. Ah, o Pro-C. Agora eu vou dominar o Pro-C. Tem coisa para caramba para estudar sobre o Pro-C. Ah, beleza. Agora eu estou manjando já. Aí vai para outro. Então, para de ficar baixando 300 mil compressores aí, porque você só vai ficar perdido e não vai ficar bom em nenhum. E vai ficar cagando nas suas mixagens para o resto da vida. O erro número 8 é comprimir em solo. O que é comprimir em solo? É quando você sola o canal lá para ouvir melhor o que você está fazendo. E faz todo sentido, é claro. Você está lá... Ah, deixa eu colocar o compressor aqui. Primeiro que a gente nem é tão perceptível assim para uma pessoa iniciante. O que o compressor está causando no áudio? O efeito do compressor não é tão brutal assim. Ele é uma coisa mais sutil. Você tem que ter um ouvido treinado para entender o que está acontecendo no seu áudio quando você aplica a compressão. Não é assim igual um delay que você põe o efeito lá e plim, 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 plim. Você vê acontecendo a alteração na hora. O compressor é mais sutil. Então, a gente tende a querer mixar, colocar o compressor no canal solado. Só que você tem que ter em mente uma coisa. O seu objetivo é fazer com que aquele canal, aquele sinal de áudio, aquele elemento que está sendo comprimido, soe bem no contexto geral da mix e não soe bem somente sozinho. E quando você comprime e mixa de uma maneira geral um elemento que está solado, você vai tomar decisões diferentes daquelas que você tomaria se fosse mixar este elemento no contexto geral. Faz sentido o que eu estou falando? Porque o que acontece é o seguinte. Você pega o elemento isolado aqui e você começa a trabalhar nele. Trabalhar, 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 trabalhar. Coloca o compressor, coloca aqui, coloca isso, coloca aquilo. Ele ficou lindão sozinho. Mas quando você coloca no... Para tocar com todo mundo, ficou horrível. Isso acontece muito. Isso é muito comum. E vice-versa também. Ontem mesmo eu estava mixando um baixo aqui de uma track minha. E eu fui trabalhando em grupo com todo mundo junto lá. E eu fui mixando ele, colocando saturação. E beleza, ele ficou bom junto com o grupo. Mas quando eu fui ouvir sozinho, eu falei, Nossa, esse baixo está harsh, está áspero, está feio, está cheio de frequências médias feias aqui. Qual seria a tendência? Abrir um EQ e tirar todas essas frequências médias feias que eu tinha colocado com saturação. Mas daí o que acontece com o meu baixo? Ele some na mix. Então eu preciso dessas frequências feias que sozinho ele fica feio, mas quando está todo mundo junto ele fica bonito. E a música vai tocar todo mundo junto, ele não vai tocar sozinho. Então quando você for comprimir, você tem que ter esse discernimento de comprimir o negócio tocando todo mundo junto. O erro número 9 é colocar compressor em tudo. Quando eu comecei a produzir, eu me ofereci, eu conheci um maluco numa festa que ele estava tocando o livezinho dele, super iniciante na época, mas ele morava aqui perto da cidade, ele morava em Campinas. E eu já fui lá logo e passei a olho de peruaba na cara e falei, cara, você não dá umas aulas para mim, não, eu vou lá na sua casa, você mora em Campinas, eu vou lá na sua casa. Eu fazia de tudo para ter aula com alguém. E aí ele, não, pode ir, pode ir, pode ir. Só que ele era super iniciante também, apesar de já ter um livezinho já, de progressivo. Esqueci o nome dele, esqueci o nome do projeto, esqueci tudo. E nem sei se ele lembra de mim também. Enfim, não sei se ele produz mais, mas beleza. E aí eu lembro que esse cara, ele colocava compressor em tudo. Ele abria um canal, antes de fazer qualquer coisa, ele já colocava compressor. E aí eu peguei esse hábito dele. Durante, acho que uns dois ou três anos, eu fazia isso. Eu abri o canal e já colocava compressor, eu não sabia nem por quê. Porque eu achava que precisava ter compressor em tudo. E o fato é que se você não tem uma intenção, um motivo claro para usar o compressor, se você não souber me dizer, Eduardo, eu vou colocar o compressor aqui por isso, por isso e por isso. Não coloque. O compressor não vai fazer milagre na sua mix, o compressor não faz milagre. Você precisa ter um objetivo claro. Ah, eu quero reduzir um pouco desse ataque aqui, desses transientes. Ah, beleza. Então, colocar o compressor. Ah, eu quero evidenciar esses transientes. Isso, beleza. Vou colocar o compressor. Ah, esse tail aqui do áudio está muito... Eu quero deixar ele mais conciso, ele está muito bom. Quero deixar ele mais apertadinho. Beleza. Colocar o compressor. Então, o compressor serve para isso. Só para fazer um sidechain. Beleza. Compressor. Quando você tem um objetivo, você sabe me dizer. Quando você for utilizar o compressor agora, próxima vez que você for colocar um compressor, pensa que eu estou de olho ali, e eu estou junto com você ali querendo saber para que você vai colocar esse compressor. E aí você vai responder para mim, antes de colocar o compressor. Você vai responder. Eduardo, vou colocar um compressor aqui por isso, por isso, por isso. Aí, beleza. Está autorizado. Se não, não coloca, velho. Não coloca. Quando você coloca a compressor em tudo, em todos os canais, comprime a porra toda da sua track, o sinal, a track fica dura, fica feio, fica ruim. Eu nunca vi ninguém falando isso, mas eu tenho um aspecto... Para mim, a track fica com um aspecto duro, assim, parece um tijolo. Fica ruim, assim, não é uma track que tem uma dinâmica, que sabe, que é mais macia. Ela fica dura, fica ruim. E o erro número 10 é não fazer o level matching. Isso vale para compressores, isso vale para tudo que você for colocado no seu plugin. O que eu quero dizer com isso? Você colocou um compressor lá, no seu sinal de alto, no seu canalzão de baixo lá, por exemplo. Estava em aqui, estava em menos 10 dB o seu baixo, beleza? Você colocou um compressor, o que o compressor faz? Reduz o volume. Beleza, então ele foi para menos 13. Ele saiu de menos 10 e foi para menos 13. O que eu tenho que fazer? No próprio compressor, eu vou pegar o meu make-up gain, ou gain, ou, sei lá, cada compressor tem um nome, mas o nome científico do negócio é make-up gain. Então eu vou pegar no meu make-up gain, ah, quanto que ele tirou? 3 dB? Então tá, eu vou aumentar no meu compressor, aqui, 3 dB, para ele ficar igual. Agora, acontece também de o compressor ter um make-up gain automático, que às vezes essa alteração é para cima. Então estava lá o meu baixão a menos 10 dB, eu coloquei o compressor e ele foi para menos 7. Porra, aumentou 3 dB. E o que eu começo a pensar quando aumentou 3 dB? Nossa, esse compressor é top, velho! Olha como ficou o baixão, ficou pesado, sinistrão mesmo, moleque! Na verdade, o que aconteceu? Aumentou o volume. E quando aumenta o volume, a gente tende a achar que o som está melhor. A gente associa volume com qualidade, não é isso. Então você tem sempre que manter o bagulho no mesmo volume. Aumentou? Reduz. Diminuiu? Aumenta. Para ficar igual aqui, para você ter uma comparação justa. Aí você desliga o compressor e liga, desliga e liga, desliga e liga, para você ver o que está acontecendo de diferença no mesmo volume. E o mesmo vale para outros plugins também. Você colocou lá qualquer plugin no seu canal, reduziu o volume, você vai lá no plugin e aumenta o output para normalizar o volume. Então esses foram os 10 erros que a maioria dos produtores comete. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu fui pelos que eu mesmo cometia. E se você quiser dar o próximo passo na arte da compressão, a gente tem um curso chamado A Arte da Compressão. Este curso ainda não está disponível para venda para o público aberto, mas ele está dentro da plataforma PME Club. Dentro do PME Club, você só paga uma assinatura mensal e tem acesso a dezenas de cursos, inclusive o curso A Arte da Compressão. Na verdade, ele vai ser lançado no dia 2 de setembro. Eu não sei quando você está vendo este vídeo aqui, mas no dia 2 de setembro vai ser lançado A Arte da Compressão. Um curso irado, avançado, sobre compressores, que vai estar disponível inicialmente somente para a galera lá do PME Club. Tamo junto então, espero que você tenha curtido este vídeo e até o próximo vídeo. Se você deseja elevar sua mix para o próximo nível e entender o que os grandes produtores fazem para atingir aquele nível de definição, peso, abertura estéreo e profundidade, conheça agora o nosso novo programa Mixagem na Prática. O Mixagem na Prática é um programa avançado no qual eu ensino como você pode atingir um nível profissional de mixagem, mesmo que você só possua um headphone. Você vai aprender de forma prática como lapidar cada elemento da sua música, como garantir uma abertura estéreo do jeito certo e sem comprometer a monocompatibilidade, como tornar a sua música tridimensional, balanceada, potente, para que ela possa explodir no Sound System, mas que também possa ser traduzida em qualquer sistema de som como um laptop. Diferente de outros cursos de mixagem, este programa irá te ajudar a compreender o que precisa ser feito na sua mix, utilizando os seus plugins e quais são os caminhos que você pode escolher para chegar no resultado desejado. Além disso, você fará parte de um seleto grupo de produtores, uma comunidade restrita dedicada somente à mixagem, onde você poderá tirar dúvidas e compartilhar experiências. Conheça agora o Mixagem na Prática.